Fala galera, beleza? Bora jogar PV chegando com mais um vídeo. Vamos conferir esse joguinho aqui, Test Maker. É um jogo que você monta um restaurante, tem vários pratos, várias mecânicas, bem legal. Vamos conferir aqui, se vocês gostarem eu trago a série para o canal. Já deixa o like já, para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e bora para o jogo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um abraço. Valeu.